Olá, bom dia a todos. Todos sejam bem-vindos a mais uma aula de educação física. A aula semanal do dia 19 ao dia 23 de abril de 2021. E a nossa temática da aula de hoje é sobre um teste de conhecimento. É uma forma de acompanhar o progresso dos estudantes, utilizando inúmeras questões de conteúdo extraído durante esse primeiro trimestre. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Líbio, Ana Duarte, Ana Laura, Carlos, Cauã, Kaique, Eric, Giovanna, Guilherme, Léo, Luan, Luana, Mari, Maria Eduarda, Maria Eduarda, Raíssa, Raíssa, Sara, Sara, Vinícius, Vitória, acho que são esses. Se eu esqueci de alguém, bom dia a todos. E aí, como vocês estão? Estão animados para mais uma semana de aula? Eu estou bem também, Guilherme. Obrigado por perguntar. Cauã também está bem. Que bom, graças a Deus, né? O Luan disse que não. Eita, mas vai melhorar. Pessoal, hoje eu estou com uma convidada especial aqui nessa aula de hoje. Eu quero apresentar ela para vocês. O Guilherme disse que está animado para a aula. Certo, que bom. Eu vou apresentar a Alexia. Olha, ela até fez um barulhinho aqui. Não sei se vocês ouviram. Ela conversa comigo. Alguém de vocês conhece, Alexia? Não é do Google, não, tá, pessoal? Eu acho que está aparecendo aí para vocês, né? Ela está em cima de um tripé. Ela chama Alexia. Ela é da Amazon. Já atrapalhou eu aqui. Peraí. Deixa eu mudar aqui. Acho que não dá para mostrar para vocês. Vou pegar lá na mão. Então, essa... Esse é tipo um robozinho, tá, pessoal? Um quadradinho, conecta na energia e se conversa com ela. Ela, aparentemente, tenta responder tudo o que a gente pede. Seria bom, né? Um teste de conhecimento aí, numa prova, né? Quem sabe? Ai, 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 ai. É... Baby, eu vou conversar um pouco com ela para vocês verem. Vou pegar ela na mão, porque às vezes não dá para ver ela piscando. Alexia, bom dia. Bom dia. Alexa, bom dia. Não quer conversar. Bom dia. Parece que alguém tem outra Alexa aí, né? Tem nada. Eu sou minha própria Alexa. Bom dia. Olha, ficou bem parecido mesmo, viu? Ficou bem parecido. Alexa, que dia é hoje? Gente, ela não gosta de falar... O despertador dela não tocou, professor. Oi? O despertador dela não tocou hoje. Pois é. Eu estava conversando com ela, falei para ela tocar uma música aqui antes da aula, né? Conversei bastante com ela. Agora que ela está preguiçosa. Eu acho que ela não gosta do público, não gosta de muita gente. Alexa, bom dia. Não quer conversar, não. É antissocial. É antissocial. Está tímida, é isso mesmo. Bom, mas vamos para o que interessa. Quem sabe um dia eu trago ela e ela resolve falar. É... Hoje é um teste de conhecimento, tá, pessoal? Então, a gente vai fazer... São dez questões. Eu vou compartilhar a tela e o link com vocês. O link é aquele mesmo do roteiro da aula. É fácil, não é difícil. Vocês devem estar pensando, nossa, mas como que o professor conseguiu tirar dez questões nas nossas aulas, que foi mais debate, né? Pois é. É possível. E aquele mesmo material que eu enviei para vocês, lá, aquele PDF lá que eu enviei também, lá no grupo de educação física, ele ajuda a vocês encontrarem essas respostas, caso precisem, tá? Estão lá todas as respostas. O Guilherme diz... Professor, fala em voz alta, Alexa, qual a minha exata localização? Só para mim testar uma coisa. Tá bom. Alexa, qual a minha exata localização? Eu acredito que é a internet, porque ela é da minha filha, Alex. Pô, achei que na casa do professor nem deu, velho. Pô, Sarah, moiou o nosso plano, hein? Vixe, que plano que vocês estão armando, hein, gente? Vou ficar com o meu Ok Google mesmo, Ok Google tá bom. Então, Alex, eu não posso dizer que fui eu, nem que não fui eu. Essa, Alex, é da minha filha, então ela fica na casa do lado, e é outra rede de Wi-Fi. Eu acho que é isso, ela tá tentando conectar na outra rede da outra casa. Digamos que a sua filha jogou lá pela janela e ela sumiu. É, e o sinal é baixo, né, que aqui em casa é outra rede, outro sinal, então ela tenta conectar lá. E aí o sinal é baixo e ela fica oscilando. Deve ser isso. Bom, vamos lá. Tá aí, eu vou compartilhar a tela com vocês sobre exercícios de fixação. Eu vou acompanhar vocês nessas atividades. Caso tenha alguma dúvida, pode perguntar, tá? É, apareceu aí pra vocês? Sim. Apareceu. Sim, sim. Beleza. Então exercício de fixação, primeiro ano do ensino médio, primeiro bimestre, tá aqui em cima, tá? Tem o logo da escola de vocês aqui. Aqui vocês vão colocar o nome de vocês, o nome completo, tá, pessoal? Eu vou colocar o meu nome completo aqui. Tá? Eu vou escolher a turma. Todos sabem a turma que vocês estudam, né? Sim. Ótimo. Beleza. Então vocês escolhem a turma de vocês, vou escolher qualquer uma. Próxima. Próxima. E aí vai aparecer as dez questões pra vocês responderem, tá? Somente uma. Somente uma é correta. Conforme descrito aqui, ó. Tá? Somente uma é correta. Beleza? Vocês querem que eu leia e vocês vão acompanhando? Talvez ajude, né? O que vocês acham? Já vou ir fazendo. Vocês que sabem. Eu posso ler, tentar e ajudar aí de alguma forma, sem falar a resposta, né? E aí vocês vão fazendo a partir, escolhendo a opção, né, que vocês acham a partir da leitura minha. Ou eu fico em silêncio e vocês façam. O que vocês preferem? É pra copiar no caderno? Não, não, não. Vocês vão fazer online. Tem um link. Eu enviei um link. Eu saí da sala. Isso mesmo. Tem lá no grupo do WhatsApp que eu enviei o roteiro e enviei também pelo Meet. Eu vou enviar novamente pro Meet. Um momentinho só. Pronto. Enviei pelo chat do Meet. Vou enviar também pelo grupo do WhatsApp. Enviado. Todos conseguiram entrar aí no teste de conhecimento. Lembrando que as perguntas são as mesmas para todas as turmas. Primeiro A, B, C e D. Porém, porém, as respostas são misturadas, tá? O que vocês preferem? Que eu leia e a gente faça uma reflexão a cada pergunta? Ou vocês respondem aí e eu fico em silêncio, aguardando? Como pode? O que é isso? Professor Neika, gente. Pode ler então? Então vamos lá. Um. Como consequência desse novo padrão de beleza, né? Sobre padrão de beleza, ok. Então, essa é a palavra-chave, padrão de beleza. A gente vai relacionar da pergunta. Uma ânsia perpúscula do corpo perfeito tem levado muitas pessoas a tomar atitudes de autodestruição. Marque uma das doenças envolvidas neste contexto. Então, aqui vocês vão marcar o que é relacionado com doenças de padrão de beleza. Sobre padrão de beleza. Doenças geradas pelo padrão de beleza. Aí vocês têm quatro opções. Sempre são quatro. Aí vocês vão ver qual vocês acham que estão corretas. Estou procurando a resposta correta. Aí temos aí. Na minha aqui, a ordem tá. Dispepsia. É até difícil de pronunciar, né? Tudo com o I no final, tá, pessoal? A ideia é confundir um pouco vocês. Aerofagia, agromegalia ou anorexia, tá? Vocês vão responder qual é relacionado ao padrão de beleza. Qual doença é gerada pelo padrão de beleza. É fácil. A gente viu aí no vídeo, por exemplo. Um vídeo? É, eu acho que eu passei um vídeo sobre isso, tá? Quem tava na aula online aí, ou quem acompanhou o roteiro da aula, pelo grupo do WhatsApp, tinha uns links lá pra clicar e assistir os vídeos. Dois. Qual o perigo ao tentar alcançar o corpo perfeito, tá? Corpo perfeito. Vamos ver aqui. Risco físico ou físico para atingir uma meta que pode ser impossível, tá? Aqui ele tá falando o seguinte. Risco físico. Então, o corpo perfeito. Se você for tentar um corpo perfeito, o que seria esse corpo perfeito? É relacionado com o padrão de beleza novamente, tá? Aquele corpo lá na mídia, na crença que a gente falou nas aulas anteriores, né? Desfile de modas. Esse corpo perfeito. Propaganda, né? Ele faz algum risco físico à pessoa? Ele faz algum risco psicológico a essa pessoa? Tá? Se sim, vocês marcam. Retaliações da mídia? Então, pra vocês terem o corpo perfeito. Se vocês não tiverem o corpo perfeito, a mídia vai retalhar vocês por isso? Tá? Vocês colocam aí. Inveja dos colegas a serem admirados pela sociedade? Sim ou não? Se sim, vocês marcam a opção. Ou o auge da fama. Tá? Então, o perigo de alcançar o corpo perfeito é o auge da fama? Sim ou não? Só tem uma correta. Tá? Vocês vão marcar. Qual vocês acham que é? Próxima. Três. Que é um complete, né? Complete a frase. A prática do bullying. Que a gente já mudou de temática. Tá? É sobre bullying. Se bem que tem uma ligação aí, né? Consiste em um conjunto de violência que se repetem por algum período. Geralmente são agressões. Então, temos três campos aqui a ser completado. São agressões que o humilham, intimidam e traumatizam a vítima. Então, vamos lá. Qual se encaixa, né? Bullying, agressões, humilhação, intimidações e trauma. Ok. Então, vamos ver qual poderia ser. Verbal, física e psicológica. Física, direitos humanos e xingamentos. Humilhação, ética e psicológica. Ou física manual e verbal. Tem algumas coisas que não tem nada a ver com o contexto, né? Então, o primeiro passo é qual se encaixa no contexto. Qual dá ligação? Geralmente são agressões. Aí vocês vão ler a primeira palavra. Se essa primeira palavra se encaixar aqui, se não encaixar, na verdade, você já elimina algumas questões. Algumas alternativas. O que se encaixar, você vai continuar lendo para ver o que faz referência a bullying. Quatro. O consumo dos nutrientes para distribuição calórica. Ou seja, quanto de cada um dos macronutrientes você deve consumir em relação às suas necessidades calóricas. É de suma importante. Importância, né? Assinale a alternativa que corresponda, que correlaciona o questionamento. Então, a gente está falando aqui de saúde e saúde nutricional. De consumo. O que a gente consome? A gente consome bullying? A gente consome gordo e magro? A gente consome carboidrato, proteína e lipídio? Ou a gente consome padrão de beleza? O que a gente consome como ingestão calórica? Vocês vão assinalar aí a resposta correta. Acredito que essa é a que ele está mais na cara, né? Essa é a mais fácil até o momento. Próximo. Cinco. A anorexia e bulimia causam uma série de sintomas até chegar ao ponto crucial de morte. Escolha uma das alternativas que corresponda o que essas doenças causam de mais percebível, reconhecido pelos colegas e famílias. Aqui a gente está falando sobre anorexia e bulimia. Isso. Essa cinco já responde uma pergunta anterior. É crucial a morte. Então, leva a óbito. Então, a gente vai ler aqui as respostas correspondentes a essa doença. O que é percebível? O que as pessoas, os colegas e a família vê. Extrema magreza? Será que é essa? Alegria constante? Então, vocês vão comparar. A anorexia e bulimia causam extrema magreza? Causa alegria constante na pessoa? Quem já teve, fica mais fácil saber. Alérgica à sociedade ou crise de choro? Qual das respostas? Também é fácil, né? Talvez não precisa nem ter participado das aulas para saber a resposta. É bem facinho. Estão acompanhando aí, pessoal? Está tranquilo por enquanto? Está. Vamos para seis. Manda bronco para o senhor. Ok. Seis. Os ataques sofritos pelo bullying de novo. Que foi a temática que a gente mais viu durante esse primeiro bimestre. Sendo verbais, físicas e psicológicas. São crimes no Código Penal sujeito a sanções disciplinares estabelecido pelo ECA. E os responsáveis pelo menor de idade poderão ser condenados a pagar indenização por danos morais. Avalie abaixo qual caso não é tratado como bullying. Pessoal, essa seis responde outra alternativa anterior. Ela tem a resposta de outra alternativa anterior. Então, atenção aí, tá? Vamos ver aqui. Então, o que se trata de bullying? A gente vai ver aqui. Vamos ler aqui a história, né? O relato de algumas pessoas que sofreram bullying. E a gente vai ver qual resposta é correta. Aqui é o que nós queremos saber. Nós queremos saber. Não é tratado, na verdade, né? Não é tratado como bullying. O que não é bullying. Vamos lá. Minha filha tem 10 anos. Cabelos enormes. E encaracolados. Com muito volume. Os cabelos dela são lindos. Remetem a uma coisa meio afro. E é considerado um truco nas passarelas, já que ela faz algum desfile de moda infantil. No entanto, na escola é chamada de pulguenta, bruxa e uma série de adjetivos que magoam profundamente. O que vocês acham? Se for bullying, vocês marcam. Se não for, não marcam. Aliás, que não for bullying, na verdade. Que não for bullying. Deixa eu circular esse não aqui. Ele é crucial para a resposta de vocês. Não for bullying. Se for bullying, não marcam. Se for... Aliás, se não for bullying, marquem. Se for bullying, não marcam. Aí depois vem nenhuma das alternativas. Essa a gente tem que deixar para o fim. Porque a gente precisa ler as demais, né? Para chegar a essa conclusão. Sempre apanha de alguns colegas de turba. Que mostravam violentos. Valentões, na verdade. Se mostram valentões. E tinha muito medo deles. Acredito que deixava transparecer isso. Por ser dedicado no estudo. Eu propus um acordo ao colega forte. Ele livrava das surras. Eles me... Bom, então a pessoa... Está relatando o caso. Ele me livrava das surras. E eu o ajudava nas provas. Então, é um aluno inteligente. Que tirava boas notas. Ele apanhava dos valentões. E aí ele fez um acordo com esses valentões. Então, ele passava... Oi? Então, ele passava o resultado da prova para não apoiar. Aí vocês marcam se é bullying ou não. Lembrando que a gente quer somente o que é não bullying. O que não faz parte do bullying. A última alternativa. A vida toda tive meu sobrepeso explícito. Usava moletons em pleno verão achando que eles escondiam algo. Os machões da minha sala adoravam pegar minhas coisas. E fazer eu correr para pegá-las. Vem, Guilherme. Vai emagrecer para pegar seu lanche. E aí? O que vocês acham? Se for bullying, não marque. Se for, vocês... Aliás, se não for bullying, vocês marcam. Se for bullying, não marque. Ok? Fácil, né? Muito fácil. Está escancarado a resposta aqui. Próxima. Sete. Marca a opção dos danos causados pelo bullying novamente. O que o bullying faz com as pessoas que sofrem bullying? Torna a pessoa mais agressiva? Maior controle emocional e memória? Suicídio e depressão? Ou piora a atenção e melhora a higiene pessoal? Também é fácil. Tá? Algumas... Aí nós temos sempre duas situações. Talvez uma está correta. Uma faz parte do bullying. Mas a outra não. Então, ela é desconsiderada. A gente quer saber os danos causados do bullying. Tá? Então, tem somente uma alternativa correta. Oito. A mídia divulga a exaustão a um padrão corpo determinado. Tá. Então, o que é padrão de beleza, né? Padrão único. Branco, jovem, musculoso. Especialmente, no caso, o corpo feminino, mago. Pesquisas apontam para o fato de que esse padrão de beleza divulgado se aplica apenas para 5 a 8% da população mundial. Especialmente no Brasil. Onde a diversidade é uma característica marcante. A mídia, no geral, acaba por mostrar seu desprezo pela riqueza de tipos, de raças, pelas próprias mechissagens. Mechissagem é... É mistura de raça, tá, pessoal? Insistindo num padrão único de beleza. Tanto para mulheres quanto para homens. Em relação aos aspectos do padrão corporal dos brasileiros, compreende-se que essa população é o que? Então, temos quatro alternativas. É caracterizada pela sua rica diversidade? Então, aqui no Brasil. Estou falando exatamente do Brasil, tá? Especialmente no Brasil. Como é esse padrão de beleza no Brasil? É caracterizada uma rica diversidade? Será? Né? Diversidade tem, né? Vamos ver. Por quê? Porque a gente descreve aqui, né? Possui a sua maioria mulheres obesas aqui no Brasil? O que vocês acham? É composta, na maioria, por pessoas brancas e magras no Brasil? Ou tem padrão de beleza idêntico aos demais países? Tá? O que fala a resposta para vocês é exatamente a descrição do texto. A própria alternativa, a própria pergunta, vai falar a resposta para vocês. Alguma dúvida até agora, pessoal? Não. Próximo, então. Nove. Eu odiei essa nove. O pior foi a mulher que aceitou fazer uma propaganda dessa, mas tudo bem. Vocês viram o vídeo? Eu deixei um link do vídeo. Vocês chegaram a ver? Ah, eu nem quis ver. Vamos dar uma olhadinha no vídeo rapidão. Então, a gente tem tempo? Tem um tempinho aí, né? Pode acabar a aula. Mas dá tempo. Essa é a nona pergunta, tá? Tem um vídeo que talvez traga uma reflexão sobre isso. Mas realmente... É, deixa eu achar esse vídeo agora, hein? Deixa eu ver onde está. Que aula foi isso? Engraçado que eu não me recordo dessa aula, viu? Eu achei que eu mostrei esse vídeo para vocês. O senhor não postou, não. É, eu estou pensando sobre isso agora. Mas só pela pergunta dá para entender. Dá para achar a resposta. Mas deixa eu achar esse vídeo para vocês. Um momentinho só. Ah, eu achei que era das atividades. Desculpa. É, nessa atividade aqui fala. Já dá para entender o vídeo. Mas eu vou achar o vídeo para vocês. Tentar achar rapidão aqui. Se eu não conseguir, a gente... Eu leio o contexto para vocês aí. Mas realmente é algo para... Questionar, viu? É algo para ser questionado mesmo. Um debate... É, que a gente perderia uma aula falando sobre isso. Vai lá, Tchau. Tranquilamente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, achei, ó. Deixa eu entrar aqui, pessoal, com a minha outra conta para ter um áudio, para ter som. Aguenta aí. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado. 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 Aí, agora sim. Beleza. Então, esse é o vídeo, ó. Ah, tirou de novo. Tá, vamos em pé mesmo. Inicio o vídeo pela uma moça branca. Ela é branca. Aí vocês veem o que acontece. Isso foi propaganda divulgada nas redes sociais. Não sei se eles passaram na TV. Eu acho que não. Eles tiraram antes. Porque teve uma repercussão negativa. De novo. Aliás, começou com uma negra, né? Depois vem uma branca. Uma morena. Aqui ele repete. Ele repete duas vezes, ó. Eu acho que são três mulheres, né? É uma negra. Depois vem uma ruiva. E depois vem uma morena. Esse é um vídeo. Agora, eu vou passar o outro vídeo. Pra falar o que eles colocaram na propaganda, tá? Na descrição dessa propaganda. Oiê! Nós estamos aqui no Invento de 2017 para entrevistar as pessoas para ver o que elas acharam de uma publicação que a Dove dos Estados Unidos fez. Então, a legenda da publicação era a seguinte. Pronto para um banho de Dove. Sulfato isento de limpeza 100% suave. Nossa lavagem corporal obtém as melhores notas de dermatologistas. Agora que você viu o GIF e a legenda, deixa aqui um comentário. Fala o que você achou. E daí, continua o vídeo. Não esqueça do like. Então, vamos começar as entrevistas. Então, eu acho que o GIF da Dove, ele é totalmente preconceituoso. Porque, ok, eles quiseram mostrar que o sabonete líquido da Dove limpa. Mas, eles erraram na questão que ali o que está mostrando é que os negros são sujos e os brancos não. E eu acho que, na verdade, todo mundo é igual. Independente da cor da pessoa. Não achei interessante, na verdade. Eu acho que está fora do anúncio que ela postou antes. Com a descrição, a logística da filmagem, não colou com a primeira parte do contexto. Se for uma propaganda da Dove direcionando ao banho, eu não consigo interpretar o GIF como isso. Se apenas um monte de mulher tirando a roupa. Talvez para lavar, não sei, várias coisas. Não consigo interpretar como a limpeza corporal. Eles expressaram de uma forma em que deu a entender como se o sabonete limpasse a pele da pessoa. Eles se referiram à pessoa negra como se fosse suja e a pessoa branca fosse depois de usar o sabonete. De uma forma racista. Eu achei interessante porque a marca tentou representar a diversidade cultural através das mulheres. Através do troco de roupas, do troco de personagem. Mas eu acho que é uma sacada um pouco arriscada, porque ela pode ser confundida um pouco com a parte da discriminação. Por conta de a pessoa tirar a roupa e vai ser limpa e tal, sabe? Então, pessoal, a gente percebeu que tiveram muitas interpretações diferentes. Até porque o post da Dove deixou um espaço muito grande para interpretações. A Dove disse que vai criar um departamento no qual as pessoas vão revisar todas as testes se circunificadas para que não ocorra mais nenhum problema com isso. Ela se pronunciou em todas as páginas do Facebook de todos os países, falando que o objetivo não era esse, sim. Não era o racismo, sim. Não era a diversidade entre as etnias. Você tem uma publicação, uma propaganda, um tweet, alguma coisa que se... Ok, então esse é o vídeo. A pergunta do teste de conhecimento é sobre o vídeo, tá? Aqui tem outra propaganda da Dove, que dá dupla interpretação também, tá? Vocês podem perceber aqui, ó. Antes e o depois. Quer dizer, eles colocaram a pele mais negra antes e depois foi aclareando essa pele. A partir do... E quem ainda tem uns cabaços que pensa desse jeito, velho? Então, a partir do uso do produto, que ele limpa, que ele... 100% suave, de limpeza, né? Então o anúncio diz o seguinte. Aliás, o anúncio não. A pergunta. Observa-se as duas imagens abaixo. São duas propagandas da marca Dove. A legenda na publicação da imagem à esquerda, que é essa, tá? Foi pronto... Ah, tá. Essa é a descrição da publicação, tá? Pronto para um banho de Dove? Sulfato isento de limpeza 100% suave. Nossa lavagem corporal obtém a melhor nota de dermatologista. Aí vem a imagem, o vídeo, né? Se tem uma negra, ela inicia, depois vira uma ruiva, depois vira uma morena. O que salva eles é que depois tem uma morena, né? Talvez isso era para confundir mesmo. Era uma forma de discriminar, basta também eles terem uma saída de escape. Porque a morena, tecnicamente, a ruiva é mais clara que a morena. Então a ruiva fica no meio. Então é uma maneira, assim, de eles poderem discriminar, porém ter uma saída, né? Para falar da diversidade. Talvez seja isso ou não. Isso daí seria um debate para uma aula inteira, né? É muita... É para imaginar muita coisa. Bom, continuando. Compare as duas fotos e dê sua opinião. Pelo menos 130 caracteres. Tá? 130 caracteres. Senão, a pergunta não é validada. Então temos aí duas propagandas que dá dupla interpretação. Talvez seja racismo, talvez não. Eu quero saber de vocês. Essa pergunta é aberta. 10. Também é aberta, tá, pessoal? São 10, 130 caracteres também. Em relação à sua aparência, quando você olha no espelho e está satisfeito no que vê, dê sua opinião. Então, assim, é como se fosse uma continuação da 9. Ao invés da gente colocar a propaganda, seria vocês no lugar da propaganda. Tá? As duas... Caranguejo amassado. As duas... As duas... A 9 e a 10 são em aberto. Tá? E vocês vão escrever, descrever o que vocês acharam sobre a propaganda. Depois, vocês, no caso. Depois de colocarem resposta em todas as perguntas, responderem todas, só clicar no botão é enviar para validar o teste de conhecimento de vocês. Pessoal, alguma dúvida? Não. Não? Ok. Não. Enquanto vão fazendo aí o teste, eu vou até ver se chegou algum teste para mim aqui já. Eu vou acompanhando vocês em tempo real. Eu também vou fazer a chamada, tá? Bom... Sugestão aí para a senha de hoje? Alguma sugestão para a senha? Estou sem ideia hoje. Quem que ganhou daquele dia lá da foto do isqueiro? Ah, é! A gente tem que fazer também, hein? Eu vou abrir aqui, vou dar uma olhada. É, vou dar uma olhada. Bem lembrado, mas eu ia esquecer. Tá? Então, pessoal... Pessoal, a senha de hoje é KKK. 3K. Pode ser maiúsculo, minúsculo, junto, tá? KKK. Os 3K juntos. Tem que ser igualzinho. Professor, não dá para enviar o negócio sem colocar 130 dígitos? Não. Tem que ser no mínimo 130 dígitos. O que é que eu vou escrever? Dígitos não, caracteres. O espaço... A sua opinião ou a redação? Não, mas 130 é pouquinho, gente. Pouquinho, aham. O meu deu um texto. Pelo amor de Deus, não tenho nem cabeça para pensar no que eu vou escrever. É dois. Eu estou dormindo ainda, professor. Eu vou escrever lá KKK. Nem brinca. Nossa, é muita coisa, professor. Pelo amor de Deus. Ah, é pouquinho. Porque, assim, os espaços, os espaços também contam. Então, todas as palavras têm espaço. E vai contando, você, do 130, com o espaço. Nossa, meu Deus. Que preguiça. Mas tá bom. Acho que para quem escreve abreviado fica mais difícil. Ah, é. Abreviado tudo com palavras. Só abreviar. Eu fui colocando PQ, eu lembrei. Falei, não, eu tenho que escrever o porquê. Porque, senão, não vai dar. Ah, meu Deus. Estou fodida. Isso aí. Caralho. Sacanagem. Esse trem mal grande aqui. Deixa eu ver se alguém enviou até o momento. É para chamar. Era para vir atenciado, né, professor? Mas esses 130 dígitos estão... Nossa, estou nervosa já. Estou nervosa. Estou nervosa as pernas aqui, professor. Nossa, tudo isso de gente já enviou? Olha, louco. 21 estudantes. Respondeu certinho, pessoal. Não vai no chute, não, hein. Bom, ó, quem respondeu até o momento? Quem eu recebi o teste de conhecimento, tá? Eu vou enviar aí no chat, para não atrapalhar vocês. Professor, não tinha que negócio... Pessoal, a senha é KKK, tá? Não esquece. Professor, não tinha que negócio, tá? De mandar dica no Meet, para as pessoas que estão na reunião? Sim, sim, sim. Ô, professor, já mandei. Só me enviou, hein. Não, mas... Pera aí. Pessoal, sobre o Gugu na minha casa. Tem que dar dica aqui no Meet ainda. Não manda lá no grupo, não. Vocês enviaram no grupo? O líder da semana enviou ou não, né? O que é isso? Não envia lá ainda, não. Pô, minha cabeça ainda está em nar, não é, professor? Não sei o que eu escrevo, não. Vixe, tem limite de caracteres no chat. Então, ó, esses aqui me enviaram. Vou pegar o resto. Depois, mais esses outros me enviaram também. Até o momento. São 21 estudantes. Agora, deixa eu ver... Vai terminando aí, pessoal. Vocês têm... Podem fazer à tarde, à noite, o horário que vocês quiserem. Eu só preciso... Deixa eu ver... Que hora que termina nossa aula? Já terminou, né? Eu estou certo disso? Eu acho que sim. Então, vamos para o Gugu na minha casa. Vamos dar um pause aí. E vamos para o Gugu na minha casa rapidão para a gente terminar essa aula. Depois vocês terminam aí o... O teste de conhecimento. Eu vou abrir aqui o ranking para mim ver quem é o líder da semana. Não era o Juan? É, Luan. Luan Carlos Ferreira Bordini. Luan, você está aí? Ele só é o líder por causa da minha internet. Porque eu enviei primeiro na minha visão. Luan, está por aí? Não vem com o esquerdo de novo, não. Pelo amor de Deus. Estou eu. Estou eu. Beleza. Deixa eu só desativar todos os áudios. Luan, ativa o seu áudio. Tá. Luan, você tem que passar uma dica para eles. Uma dica que não fale exatamente o que é o objeto, o animal, o que seja, que você escolheu aí na sua casa. Lembre-se que você tem que ter na sua casa, tá? Esse objeto. Aí você vai passar essa dica agora no Google Meet. Depois que todos entenderam a dica, todos conseguiram ouvir, aí você vai mandar lá no grupo de educação física a foto e na descrição dessa foto o que é para ser procurado. Porque talvez eles não entenderam a foto, tá? Entenderam o que está nessa imagem dessa foto. Aí você descreve lá o que é para ser procurado também, tá? Então, valendo a dica aí, pode falar. Tem em bares, lanchonetes e mercados. Boa dica, boa dica. Bares, lanchonetes e mercados. Ficou bem amplo, né? Então, as pessoas aí que estão ouvindo, né? Eles vão se direcionar a esse cômodo... Eu já estou indo buscar, professor. A esse cômodo que é relacionado com... Na casa aí, que pode ser relacionado a ter esse objeto aí, tá? Todos entenderam a dica? Pode enviar lá no grupo. Sim, beleza, então. Luan, pode enviar lá. Aí eu acompanho vocês e falo quem enviou primeiro a partir do meu WhatsApp aqui. Não esquece da descrição. Sim, eu estou partida. Do que vocês estão falando? É um jogo que a gente faz todo final de aula. Chama Bumbu na minha casa. Então, o líder da semana. Quem ganhou da semana passada, ele é o líder e envia o objeto dessa semana para os demais estudantes procurarem, tá? E vale pontuação. Primeiro colocado vale 10 pontos, segundo vale 8, e terceiro vale 6 pontos. E a gente tem um ranking semanal e um ranking geral. Eu não vou ter isso não, professor. Nossa, gente. Eu estava... Meu Deus, estou muito, então. Era um abridor de garrafa, né? O meu é um abridor de garrafa, então. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar aqui. A gente precisa dessa vida, eu estou indo procurar, os caras já estão mandando, estão de hack. Uau. Ih, meu pai, eu uso todo dia extra, então. Vamos ver aqui. Vixe, o pessoal embalou aqui. Só que aumenta. Bom, o Luan enviou. Deixa eu abrir aqui. Está meio lento. Eu mandei um abridor diferente. É um abridor de garrafa. Vale qualquer tipo de abridor. Abridor de garrafa. Beleza. Com prego nele, Oxi. Agora, vamos ver se as fotos estão diante das regras que a gente propôs lá nas regras, né? Ó, essa já não vale. Tem o abridor de garrafa? A Maria Eduarda enviou. É uma pena. Mas não tem joia ou não tem o rosto dela. Se atende-se às regras, pessoal. Tem joia. Cadê o joia? Aqui na Maria Eduarda Martins, eu não estou vendo. Não. Tem a mão dela. Gente, aqui o povo em casa é crente. Não tem abridor de garrafa. Aí depois, ó. Aí depois vem a Raíssa Terres. Acho que é assim que pronuncia, né? Ela fez certinho. Tem o joia e o abridor de garrafa. Então, ela pontuou. Primeira colocada. Ela é líder da semana. A Raíssa. Depois veio. Ó, esse daqui depois, por favor. Eu coloco o nome aqui. Eu não sei se é. Sou eu, o João Antônio. João Antônio. João Antônio. Pessoal, eu acho que o senhor deve estar com o Zoom. Aqui na Maria Eduarda? Não, professor. O outro, o primeiro. Não entendi. Como assim? Acho que a minha internet não estava funcionando. A internet. Acho que não foi primeiro. Então, primeiro foi a Maria Eduarda. Porém, ela não fez sinal de joia ou não mostrou o rosto dela. Então, acaba não pontuando, tá? Aí depois vem a Raíssa. Primeiro colocado. E líder da semana. E depois vem o João Antônio. Segundo colocado. Oito pontos, né? E o terceiro colocado. Vem a Duda. Aí eu preciso do nome completo. Para eu saber qual Duda que é. São os três primeiros que pontuou nessa semana. Eu achei que não estava aparecendo o meu joia. Eu que sou a Duda. Dessa foto aqui, Duda? É você? Isso. Aí você falou a Maria Eduarda. Eu achei que era eu que estava sem joia. Ah, tá. Não, está aparecendo sim. Sua joia está aqui. Unha azul. Tá. Então, vocês três pontuaram. A Maria Eduarda, a Duda, só pontuou em razão da outra Maria Eduarda que não fez o sinal de joia. Tá? Então, primeiro, segundo, terceiro colocado. Está aí. Raíssa, então você é líder da semana. Terceiro lugar do outro. Terceiro lugar do outro. Tá bom. Tá pontuando. Tá bom. Mas se a gente for ver, se a gente for ver, vamos ver se alguém desses aqui pontuou semana passada. Ou só você. Se foi só você, você vai estar em primeiro colocado. Na geral. Vamos ver. Raíssa, semana passada ela não pontuou. O João Antônio, não é isso, né? Também não pontuou. Então, Duda, você é a Maria Eduarda da Silva Mourinho, é isso, né? Isso. Então, você pontuou. Está com 12 pontos. Você passou na frente do Luan. De terceiro, você foi para o primeiro colocado, o Luan foi para o segundo e a Naysa, ela foi para o terceiro. E quem saiu do pódio? Não, aí a Naysa não vai para o terceiro, né? Porque aí vai... É, não. Fica em terceiro, empatado com o segundo colocado de hoje. Depois eu mando certinho o ranking para vocês. Eu mando ele semanal, de hoje, e mando o geral, que é os pontos acumulados, tá? Bom, vamos terminar nossa aula, porque eu tenho mais aulas e vocês também têm. Tchau, tchau. Boa semana. Fiquem com Deus. Tchau, pronto. Tchau. Tchau, tudo bom. Tchau, professor. Tchau, tchau. Quem não terminou o teste de conhecimento, quem não terminou o teste de conhecimento, não esquece de terminar, tá? É até o dia... Tá lá. Eu mandei no roteiro. Até que dia que é. Eu terminei. Fala para enviar, professor. Tchau, obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.